Oi pessoal, eu estou refazendo o vídeo sobre os dentes, porque o outro não tinha legenda para incluir quem é deficiente visual. Aqui nós temos o arco superior, reconhece-se facilmente pelas maxilas. Esses são os incisivos centrais, incisivo central direito, incisivo central esquerdo. Esses são os incisivos laterais, incisivo lateral direito e incisivo lateral esquerdo. Esses são os caninos, canino direito e canino esquerdo. Esses são os pré-molares, primeiro pré-molar direito, segundo pré-molar direito. Do outro lado, primeiro pré-molar esquerdo, segundo pré-molar esquerdo. Os três últimos dentes são os molares. Primeiro molar direito, segundo molar direito, terceiro molar direito. Do outro lado, primeiro molar esquerdo, segundo molar esquerdo, terceiro molar esquerdo. Vamos agora ao arco inferior. Ele tem a mesma configuração do arco superior. Reconhece-se facilmente pela mandíbula. Esses são os incisivos centrais direito e esquerdo. Incisivos laterais direito e esquerdo. Caninos direito e esquerdo. Pré-molares, primeiro pré-molar direito, segundo pré-molar direito. Primeiro pré-molar esquerdo, segundo pré-molar esquerdo. Os três últimos são os molares, primeiro molar direito, segundo molar direito, terceiro molar direito. Primeiro molar esquerdo, segundo molar esquerdo, terceiro molar esquerdo. Vou ficando por aqui. Um abraço.